Olá, ouvintes da Rádio FM FM, primeiramente eu queria fazer os nossos agradecimentos. Agradecer a Deus por ter permitido esse empreendimento através daqui do Padre Miguel, que é o representante da filha aqui na terra. Valeu, agradecimento também a minha família, a minha esposa, meus filhos, Luiz Rafael, Vitor, Larissa, a minha esposa, agradecer a minha mãe também, meus irmãos, cunhados, Everno Noras, fazer um agradecimento também a nossos funcionários através de banda. Eu quero fazer um agradecimento a todos os funcionários, estes em cima a todos os funcionários. Aos que trabalharam na obra também, quero fazer esse agradecimento a nós que trabalharam na obra de se expulsar e colocar isso aqui em pé. Aos nossos parceiros, ao Banco do Nordeste, através de Adamesse, que está aqui presente, o Banco do Brasil aqui em Assis. E quero agradecer também, fazer nosso agradecimento também aos nossos fornecedores que acreditarem na gente e abrirem esse crédito de confiança. Também um agradecimento especial ao Café São Braz.